Dinheiro Vivo, o jornal financeiro que não economiza informação. De segunda a sexta, Luiz Nassif faz um balanço do mercado de capitais. A rentabilidade de cada investimento, as opções mais atraentes e uma análise dos números que movimentam a economia. Dinheiro Vivo, o seu guia no mundo dos negócios. De segunda a sexta, 15 para as 10 da noite. Oferecimento Embrapel. Com a Embrapel, você pode. Com a Embrapel. Com a Embrapel.